O que é voluntário da Evangelização da Universal? O grupo de evangelização na Igreja Universal tem como objetivo ganhar almas, mas para além de ganhar almas, ele tem a principal missão de fazer discípulos. Foi o que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus começou a evangelizar, anunciar o Evangelho e a primeira coisa que fez foi formar 12 discípulos. Dos 12 surgiram 70, dos 30 surgiram 120 e assim a palavra Evangelho foi expandida. Essa é a verdadeira missão do evangelista. As evangelizações são feitas à luz do dia ou até mesmo à noite. Sem se importar muitas vezes com a distância, os voluntários cumprem com a ordem do Senhor Jesus, que visa pregar o Evangelho a toda criatura. O trabalho evangelista, como foi dito ontem, é fruto do fazer discípulos. As dificuldades que a Igreja foi enfrentando levaram com que a Igreja se expandisse. Foram fazendo-se novos discípulos, dos quais eu sou um deles, e que a partir dali começamos a trabalhar na evangelização. Quando vemos evangelistas pelas ruas das cidades, distribuindo jornais ou folhetos, não é somente um mero distribuidor de folhetos ou jornais, mas alguém que já passou pelos mesmos problemas pelos quais você possa estar a passar ou até piores em muitos casos. É tão prazeroso ganhar almas, que nós não medíamos esforços. Nós saíamos, por exemplo, do Cazenga. É para a evangelização na Mutamba, nos coqueiros, na altura da sede nacional. Todos os grupos iam para os coqueiros. E às vezes não tínhamos dinheiro de táxi, do autocarro. E a gente marchava. Reunia-se o grupo todo, caminha do Cazenga até nos coqueiros. Vamos lá, você já fez essa marcha grande, mas quando chega lá ainda vai passear aquela área toda dos coqueiros. Vamos até a Boa Vista ganhar almas, batendo de casa a casa. E o resultado no dia seguinte era tão prazeroso, que a gente via as igrejas, as poucas que tínhamos a encher. O grupo de evangelização da Universal é composto por projetos como Anjos da Noite, Núcleo no Lar, Consolador, Hospital e Resgate. Todos com um único objetivo, em levar a salvação aos desesperançados, aflitos e sofridos. E através deste trabalho, muitas pessoas têm sido ajudadas e ganhas para o Senhor Jesus, tal como relatam estas pessoas. Antes era uma pessoa muito triste, muito... no fundo do poço mesmo. Hoje sou uma mulher salva, sou uma senhora salva, abençoada, faço a obra de Deus e graças à invalidização. A palavra ida e vão, quem deve ir. Somos dois que já ouvimos a palavra de Deus, também vão falar a mesma palavra a outras pessoas, para que eles também possam aprender da palavra de Deus e melhorar as suas vidas. Graças à evangelização, hoje a minha vida mudou. Há 31 anos que o trabalho feito pelo grupo de evangelização existe em Angola. E durante estes anos, a Universal só vem crescendo, ganhando assim muitas almas e transformando milhares de vidas. Dar-se para Deus foi a melhor opção, a melhor escolha da minha vida. Igreja Universal do Reino de Deus. Há 31 anos, em Angola.